Oi gente, oi lindonas, como vocês estão? Espero que todas estejam bem, que vocês estejam todas bem Por aqui está tudo bem, né? Com a graça e a misericórdia de Deus, vai tudo bem Tô aqui começando mais um vídeo aqui pra o canal Meninas, o vídeo de hoje eu vou começar fazendo a jantinha bem simples aqui pra gente Mas só que, tô esperando o Mequias largar do serviço Pra gente começar as mudanças por aqui, né? Assim, a gente vai tirar algumas coisas do quarto, né? Como vai ser o primeiro cômodo do quarto, a gente vai ter que tirar guarda-roupa, cômoda, beço, desmontar beço Tirar cama, então assim, vai ter que ficar sem nada lá Ele falou que hoje vai começar a fazer isso e eu quero estar compartilhando tudo com vocês, né? Pra gente tomar um café, né? Uma jantinha mais reforçada Eu já molhei aqui um flocão pra fazer cuscuz E vou picar charque, colocar pra escaldar Vou fazer uma charquezinha assada com verdurinhas, com tomada de cebola, coentro E eu vou compartilhando tudo com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje Deixem muito like aqui pro YouTube recomendar pra outras pessoas Fiquem com Deus, né? Vocês aí e se embora pra mais um vídeo Agora, meninas, eu vou ter, né? Como gravar com um celular melhor Porque o Mikael tinha quebrado isso aqui Tive que comprar um completo, né? Pra poder ter essa pecinha aqui, ó Pra colocar o celular Aí eu vou colocar aqui Vou fazer, colocar uma aguinha de café no fogo E vou ter que segurar com a outra mão Tá? Eu vou colocar aqui e já vou começar mostrando pra vocês Prontinho, gente Ó, aqui colocado Agora é só levantar Fica até mais seguro o celular, né? Não precisa mais estar amarrando Fica até mais seguro 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 Aí, né? Que tampou Pra não ficar o parafuso mostrando Mas eu acho que não tá muito apertado Não, muito coisado, não Esse burrinho aqui, tá? Esse burrinho Joga fora também O Caio foi andar um pouquinho Os brinquedinhos me caem Eu vou pegar aquele baldo dele E colocar dentro Até quando arrumar de novo o quarto Vamos ver Tá, por favor Eu vou pegar aquele baldo dele 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 Bom dia Gente, acordei Vou trocar a falda Eu sou um neném muito Muito misão Minha falda tá ceia Bom dia, menina Deixa eu limpar aqui a cama E já venho falar com vocês Deixa eu abrir aqui Essa janela Porque fica melhor E eu apagar a lâmpada, né Gente, hoje tá frio Tá chovendo Tá muito frio Outro dia por aqui Eu não continuei ontem, meninas Porque a gente não fez mais nada, né Depois que colocou a cômoda ali A gente Mica tava cansada também Trabalhar o dia todo E aí eu também, né Trabalhar o dia todo desde casa A gente só fez aquilo mesmo E foi assistir um pouquinho E dormiu Aí, hoje eu vou continuar aqui Eu vou ter que tirar esses sapatos Achar um lugar pros sapatos Pras bolsas Pra tirar essa estantezinha É... Achamos o guarda-roupa Eu vou ter que tirar, né Pra colocar o guarda-roupa lá Na outra sala Pra depois organizar dentro de novo E assim vai Dito que hoje, já noite Tinha que tirar a cama daqui Mas por enquanto é ficar aqui mesmo Mas eu acho que já sai daqui Porque se eu não me engano Vai quebrar amanhã Então eu vou ter que estar livre, né Aqui o quarto Mas é isso Vou continuar aqui, tá Gravando pra vocês É... Desmontando tudo Tirando tudo de dentro Então, bora lá Continuando o vídeo Tchau 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 Menina, já tirei todas as coisas daqui Vou procurar agora um lugar pra colocar essas últimas coisinhas Aqui é plástico São bolsas, na verdade, né das sandálias que eu deixei nos primeiros pacotes da parceria Ainda tá guardado, tá vendo, gente Aqui tá sem nada, 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 nada Mas tá pra vocês, vocês viram, né Eu arrumando ali em cima da cômoda de Micael na segunda sala Aí vou tirar isso aqui e guardar e já tiro essa estantezinha Onde tá o termômetro eu procurando ontem pra ver se Micael quanto tava de febre É... Isso aqui vou deixar lá na cozinha Que provavelmente se Deus quiser Não vou usar mais aqui no quarto Vai ficar pra cozinha Ele já era da cozinha, né Eu trouxe pra cá Pra colocar os sapatos Que tava chegando muito as parcerias, né Os sapatos, as bolsas Aí não tinha onde colocar Um guarda-roupa não cabia mais Glória a Deus, né Aí trouxe pra cá pra deixar mais organizadinho Só que sempre foi da cozinha, né Quem acompanha aqui o canal desde o início Sabe que sempre foi da cozinha Foi feita lá pra cozinha Pra usar na cozinha Eu vou voltar com ela pra lá E depois eu vou usar ela lá na cozinha, tá? Que em nome de Jesus Não vou mais usar ela aqui no quarto, né Se tudo der certo Esses nossos planos de fazer aqui Um projetinho aqui no quarto Vai dar certo É... Falta as roupas, né, gente? Falta tirar as roupas Tirei as caixas de sapato De Mikeias Que tava aqui, ó Tava bem alto Acho que tinha umas 5 caixas de sapato dele Tirei daqui já Coloquei junto com os meus, né Falta tirar as roupas daqui Acho que nós vamos ficar dentro do guarda-roupa Só que lá na segunda sala Vai ficar bem apertado lá Mas vai ser o jeito, ó E tirar isso aqui de cima também Aí aqui, ó Tira tudo dobrado Colocar em cima do sofá Aí quando passar a gorra da roupa pra lá Aí a gente coloca lá As roupas dentro de novo No momento Essa baguncinha que temos aqui, ó Na segunda sala Tá vendo? Eu tirei o organizador preto daqui Mikeias colocou embaixo da prateleira das meninas É... Aí trouxe a comida de Micael pra cá ontem à noite Aí eu coloquei aqui, ó Os sapatos estão todos ali atrás Brinquedos de Micael E um saco das bolsas Tá aqui Como, né Vai passar o quê? Uns dias aqui pra mexer nesse quarto, né? Aí eu deixei aqui os perfumes É... O que a gente usa no dia a dia, né? As coisinhas da gente Pra facilitar Perfumes adorantes Essas coisinhas assim Coisinhas de ir pra... Pra sair pra algum canto Pra fazer alguma make Pra gravar vídeo Já deixei aqui mais fácil Exposto E é isso, gente Ficou por aqui Tá assim, ó Meio sala Meio quarto Mas é... É provisório, né? É provisório Eu acho que eu vou finalizar por aqui, gente Esse vídeo Porque... É basicamente o que eu falei pra vocês Tirar as roupas de dentro do guarda-roupa Trazer o guarda-roupa pra aqui Vai ficar encostadinho aqui na parede E colocar as roupas dentro, né? Pra não ficar espalhado pela casa Nem trouxas Colocar tudo dentro novamente organizadinho As gavetas Já tiram com as roupas, né? O que for de gaveta O que for de cabide Já tira com cabide Só pra, sabe? Colocar no cantinho Já tira dobrada Só pra colocar dentro do guarda-roupa de novo Pra facilitar Aí depois A gente vê, né? Depois que mexer Começar a reforma lá Que terminar A gente voltar com as coisas pra lá Aí a gente organiza tudo de novo Mas é isso, tá? Basicamente é isso, tá? E não vou mostrar pra vocês Porque vocês já sabem O que é que vai ser feito Depois eu volto aqui Espero que no próximo vídeo Já seja quebrando, né? Se assim Deus nos permitir, né? Se der já pra fazer isso Vai ser no próximo Se não... Não sei Deus é quem sabe, tá? Um beijão pra vocês Fiquem com Deus Até amanhã Se assim Deus nos permitir Tchau Até amanhã Tchau Tchau Tchau